A cantora Cláudia Isabel, que perdeu a vida na madrugada desta segunda-feira, 19 de dezembro, após um acidente de viação na A2, junto ao Cáceres do Sal, deixou muitos amigos e colegas em estado de choque. Sucedem-se as homenagens à cantora de 40 anos, inclusive a de Soraya Araújo, uma das candidatas da primeira temporada de Quem Quer Namorar com a Agricultor. Hoje acordei com a pior notícia que alguém pode ter. A minha melhor amiga morreu. Escreveu na legenda da publicação onde surge ao lado da artista. Mais tarde, e perante os vários testemunhos que têm sido feitos publicamente após a tragédia, Soraya deixou uma questão nas redes sociais. Curioso. Tantos amigos apareceram agora. E onde estavam estes anos todos que a minha amiga estava mal? Perguntou. Passei dias e noites com ela ao telefone, pessoalmente, e a Cláudia Isabel dizia-me. Não tenho amigos. Só te tenho a ti. Pois ela precisava de vocês em vida. Agora as vossas lágrimas não valem nada. Acrescentou. E aí acrescentou. abouti Abertura